Chega de fingir Que eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Acredite no final feliz Meu amor Oh meu amor Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a vida Fez a Via Láctea Fez a Via Láctea Sem pensar em nada Fez a Via Láctea E te deu Sem contar os dias Sem contar os dias que me faz morrer Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar e esperar devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar e cantar o meu Badal Eu quero mesmo é viver pra esperar e cantar o meu Badal Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final feliz Meu amor Meu amor Oh meu amor Oh 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 Oh